Ana! O que que é aquilo? O que que era aquilo? Eu tô comendo! Não, tá mexendo lá dentro, olha! Bélia! É a Bela! Susto, Bela! É a Bela, gente! O que que tava fazendo dentro da barraca, amor? Susto, amor! Tem coisas lá dentro! O Bela tava fazendo aqui! Acho que a Bela tava comendo M&M's! Não pode, é chocolate! Ah, é só papel vazio! É um papel vazio, que ela deve que tava cheirando ele! Que que é isso, Bélia? Esse é o vídeo número 5 da série de 5 vídeos que eu tô fazendo com vocês de experiências malucas! E o Fê até acordou! Acordei o Fê! Teve muita coisa aqui já! São 5 horas da manhã, meu Deus! Teve slime! Teve mensagem secreta! Teve lava-lamp! O que mais que eu tô esquecendo? Teve banheira de LOL! E agora vai ter alguma coisa nessa barraca que eu vi que tem uma caixa! Vamos arrastar, Ana! Que caixa é essa? Que isso? Arrasta tudo junto! Já tem muita coisa! Meu Deus do céu! Caixa mágica de experiência! Olha só o que que está aqui! As instruções! Temos mais instruções! A primeira coisa que tá mandando eu pegar é o leite! Então tá, temos leite! Temos também um pratinho que tá pedindo pra pegar! E detergente! Esponjas! E também um cotonete! Pronto! E aí? Tem também corantes! Então, ó! Vamos colocar o leite no prato! Belha, não! Não, 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 não! E aí agora eu vou colocar corante! Pra ficar bem colorido do jeito que a gente gosta! Um pinguinho de cada, ó! Um aqui! 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 Você fez rosa também? Rosa, azul, roxo desse lado aqui! A Bela tá querendo leite! E aqui é laranja! E a minha mão, olha que a minha mão tá ficando! É bom usar luvas quando tiver fazendo experiências malucas! Na instrução tá mandando agora pegar o cotonete ou a esponjinha e aí molhar com detergente! Então eu vou fazer primeiro com cotonete! Ó! 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 Cotonete com detergente! Vai, Ana! E agora é pra colocar aqui no centro pra ver o que acontece! Vamos ver! Será que vai explodir? Tudo tá explodindo hoje! Será? Vai! Vou ficar gigante! Virar um leite gigante assim! Espalhando na casa dele! Deixa eu ver o que vai acontecer! Espera! Dois, três e... Vai! Olha! As cores se afastam! Olha isso! Você viu? Deixa eu ver! Nossa! Que demais! Olha isso! Que legal! Uma varinha de condão colorida! Não sei! Nossa! Olha isso! Onde tem mais tinta! E vai espalhando! Que legal! Ah! Já adorei fazer isso! Sério! Quanto mais detergente você colocar, mais ele espalha! Vamos colocar desse lado! Olha o rosa! Ah! Que coisa estranha, né? Tipo, o leite não gosta de detergente! É isso que eu entendi! Nessa experiência! Olha isso! Posso tentar com a esponja? Vai! Tenta com a esponja! Vou colocar pra você! Pronto! Ah! Acho que... Deu ruim! Vai! Coloca no meio! E... Nossa! Olha a bagunça! Hi Gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu acabei esquecendo de dar o Hi Gorgeous! E aí eu tô comendo M&M's aqui! Porque nessa segunda experiência agora... Tá pedindo? Aqui tá falando que a gente vai usar M&M's, um prato e água gelada! Só isso? Só isso! Mais nada! E você, Fê, vai me ajudar a colocar o M&M aqui, ó! De uma maneira mais criativa no prato, vai! Desenho, fechinho, ó! Um atrás do outro, vai! Assim, quadrado! Quadrado! Redondo! Qualquer jeito que você quiser fazer! Tem uns grandões, olha! Agora que a gente fez essa arte aqui! Que foi um quadrado dentro do outro quadrado! Que é a nossa arte! Você pode fazer de qualquer jeito que você quiser em casa! Dá pra fazer um sol, fica muito legal! E olha isso! Ficou igual o símbolo do Instagram! Se você acha que ficou igual o símbolo do Instagram! Comenta aqui embaixo! Hashtag Instagram! E já me segue no Insta! Que é arroba Analyze! Então aproveita e faz duas cores! Aproveita! Vai lá! Ao mesmo tempo! E agora, o que eu tenho que fazer é muito simples! É só jogar essa água aqui gelada! Porque tem que ser gelada! Que aí a arte vai se formar sozinha! Então bora pra essa experiência! Olha quem quer também, ó! Vai! Então vamos lá! É agora? É agora! Só não sei se eu tenho que colocar no meio, do lado... Onde é que é que será? Acho que vai... Tenta no meio primeiro! Não, dos lados! Vai dos lados! Então vamos colocar do lado, hein! Tão preparados? Vai! Ó! Antes de eu colocar, você tem que o quê? Deixar o like! Deixar o seu gostei! Que o Fê não sabe falar gostei, gente! Ele não sabe falar like! Mas na verdade é gostei! Então deixa o seu gostei aí! Vai! Cinco! Quatro! Seis! Dois! Um! E deixa eu jogar logo! Antes que o Fê acaba com todos os M&Ms! Que ele tá comendo igual um louco, assim, em baralho! Então, ó! Vou colocar! Em volta! Bem devagarzinho! E agora é só esperar! Olha o que já tá acontecendo! A cor do M&M vai saindo! E olha que lindo! Olha esse arco-íris! Olha que lindo que fica! Eu sou apaixonada por arco-íris, como vocês sabem! Então, olha isso! Olha que demais! Tá indo pro meio! Tá indo tudo pro meio! Olha! Ah! Quero fazer mais disso! Muito mais! Olha como que ficou! Meu Deus! Eu não tô acreditando! Fica muito arte mesmo! E olha que interessante! O maior, que é o azul, foi o que menos deu a listrinha! Olha só! Esse M&Ms azul aqui soltou um montão de tinta! É mesmo! Que legal esse! Agora, na próxima, a gente vai precisar de um pote pra não fazer bagunça! De um outro pote mais, assim, extenso, maiorzinho, mais alto! É mais alto isso daqui, Fê? Mais alto, é! Como eu chamaria isso? Mais comprido! Esse formatinho aqui, comprido, isso mesmo! Vinagre, bicarbonato, corante e detergente! Primeiro a gente vai colocar o vinagre! Então, ó! Bora colocar o vinagre! E vai acontecer uma explosão aqui, Fê! Tá preparado! A Bela tá super interessada, né, velha? Amor! Tá preparado pra acontecer uma explosão! Esse tem explosão? O que tá escrito ali é que... Ai meu Deus! Explosão! Então, o nome desse aqui, comenta aqui embaixo, mas pra mim tinha que ser explosão! Pra mim tinha que ser... Olha a explosão! Olha a explosão! Explosão! Detergente! Coloca um pouquinho! E agora, corante! Da cor que você quiser, só pra ficar coloridinho, ó! E agora mistura! Mistura tudo! Você vai misturar assim, ó! Tipo, sacudindo! Ah, já tem colher? Pronto! Agora que já tá coloridinho! Eu vou colocar a parte mágica, que é o bicarbonato! E aí vai explodir? E aí vai explodir, eu acho! Então sai de perto, sai de perto! Olha isso! Olha aí, gente! Nossa, ela falou sai de perto, eu tipo... Olha, gente! Super pertinho! Tá pedindo ajuda! Vai, Fê! Vira aí! Vai, uma colher! Não, não, não! Não desperdiça! Só tem isso, vai! Então já deu! A mais? Deu? Ah, isso aí é uma... Será que sobe? Uma colher generosa! Uma colher de bicarbonato! Vamos ver se vai subir! Um, dois, três e vai! Olha isso! E vai saindo espuma! E não para nunca mais agora! Não para não! Por isso que você precisa dessa vasilha aqui embaixo! Que agora já era! Não para nunca mais! Parece fanta uva! É verdade! Parece fanta laranja! Olha isso! Essa próxima aqui é bem fácil! Só uma vasilha de água que você precisa! Pimenta! E aí detergente! E olha só o que acontece! Pimenta preta? Pode ser pimenta preta ou qualquer outra pimenta que você... Não! Tem que ser pimenta de pozinho assim! Pimenta de pó! Ok! Isso! E aí agora eu coloco um pouquinho de detergente aqui! O que vocês acham que vai acontecer? Se eu colocar o dedo lá dentro! E esse vídeo está muito legal! Se você está gostando de assistir também! Deixa o seu gostei aí! Vai! Deixa o seu gostei agora hein! E eu acho que isso vai funcionar! Então vai! Cinco! Quatro! Três! Aquele de boa sorte! Oito! Oito! Vai! Vai One! É agora! Oito! Oito! É muito legal mesmo! Sério! Olha! Você para! É muito da hora! Abreu o mar de pimentas! Pimenta? A pimenta afundou? A pimenta afundou? Por causa do detergente? Me conta aqui embaixo se vocês sabem o motivo da pimenta ter afundado! Vai! Comenta aí! Você tem algum químico aí? Um professor? E agora bora para o próximo! Essa daqui é muito fácil! Era para ser cor diferente! Mas pingou do outro! Ferrou! Errei! Agora joga o outro e pronto! Vira o cinza! Vamos ver que cor vai ficar! Roxo com laranja! Ela já começou a outra experiência Uni! Vocês não estão entendendo! Essa aqui é a outra! E você vai precisar! Meu Deus! Olha aqui meu amor! É só um pouquinho! É muito legal! É muito legal! É mesmo! Toda borrocada! E aí agora eu vou colocar nesse potinho aqui azul! Então você precisa de três potinhos com água! Isso é água! E corante! Tá? Para colorir! Só isso! Só isso? Mais nada! E agora eu queria comer ainda! E aí você mistura! Esse aqui ficou preto! Esse aqui ficou azul! É o que você colocou demais aí também! Ficou muito denso! E esse aqui ficou laranja! Puxa! Temos três cores diferentes dentro de três potinhos com água! E o que eu vou fazer agora? Precisa de sal! Em um potinho eu vou colocar duas colheres de sal! No outro uma e meia! E no outro nada! Tá? E aí vocês vão ver o que vai acontecer! Então tem que esperar agora só a água ficar bem salgada! E aí depois eu vou colocar aqui! E a intenção dessa experiência é que a água não se misture e fica dividido! Sabe? Só por causa da densidade da água! Por conta de ter o sal agora! Então vamos ver se vai funcionar! E agora é só virar essas três águas aqui dentro! Para elas se separarem de acordo com a densidade! Então ó! Aqui eu coloquei mais sal! Vai primeiro! Tchau! Agora a segunda é que tem menos sal! E eu vou tentar colocar assim ó! Com o canudo! Tá dando certo! Ela tava se separando! Olha Unis! Tá ficando por cima! Olha que legal! Você tem que colocar com a ajuda de um canudo! Senão ela mistura de uma vez! Entendeu? É pra isso que serve o canudo! Agora eu pedi a ajuda do Fê pra colocar essa última parte aqui! Que é a laranja! Porque sério! Acho que tá juntando aqui ó! Tem que ser muito gentil! Tem que ser muito gentil! Uma coisa que eu não consigo ser ali ó! Eu quero colocar tudo de uma vez só! Olha gente! Tá complicado! Tá? Não vai dar tanto certo não hein! Ó! Uma hora depois! Vocês não deixaram o like! Não deixaram o gostei! Não deixaram o gostei! Não deixaram o gostei nessa experiência! E por isso que ela não deu certo! Então deixa o seu gostei aí agora! Deixa o seu gostei aí agora! Porque eu ainda tenho esperança que isso vai dar certo! Vai Fê! Vira isso aí! Vê se dá certo! Vai! Deixa o gostei agora! Deixa o gostei! Vai! Vai depender de você! Vai! 3, 2, 1, vai! Misturou tudo! Certo! Certo! Unis! A culpa é de você! E nessa experiência pra ela dar certo você precisa deixar o que Fê? O gostei! O gostei! Realmente faz a diferença Unis! Porque ela tem que dar certo! Ela é muito, muito legal! Então ó! 5! 4! 3! 2! 1! Avisa aqui embaixo nos comentários! Temporada 2 de experiência maluca! Temporada 2 de experiência maluca! Temporada 2 de experiência maluca! Pra eu saber que vocês querem que eu continue essas experiências aqui, tá? Então ó! Agora o que a gente vai precisar é de um potinho assim, que seja alto também, comprido! Mel! Que é a paixão do Fê! O Fê toma isso aqui de guti-guti igual o pool! Detergente! E água com algum corante! Eu escolhi o corante rosa que mais ficou parecido com o vermelho que eu coloquei muito! Porque, sei lá! Acho que é uma cor diferente dessas outras aqui! Então acho que vai ficar muito, muito legal! Meu mel, Ana! Vai! Um pouquinho de mel! Meu mel! Não, Ana! Gastão! Para, para! Deu! Nossa! Olha o tanto que ela usou! É esse tanto mesmo! Detergente! Ele vai se dividir, mano? Muito? Tá muito, não? Dividiu! Olha! Legal, né? Detergente! Agora a água com corante! Água com corante! Uou! Que fácil de fazer! Água com corante e água fósforo também fica legal, né? É só adicionar mel e depois detergente, depois água! Água! Água normal com corante! Água com corante! E agora óleo! Óleo! Olha! Isso tá bom, deu! Uou! E aí fica dividido! Olha que legal! Levanta isso! Uou! Olha como é que ficou! Você parou certinho! Ficou dividido em quatro cores! Do jeito que eu queria! Então embaixo a gente tem o mel! Aqui a gente tem o detergente! Se tiver detergente da cor azul também fica muito legal! Ou de outra cor! E aí tem a água! Com corante rosa! E o óleo por último! Olha que demais! Eu amei muito isso daqui! Dá pra você deixar exposto! Dá pra você fazer como uma experiência de escola também! Na sua aula de ciências e mostrar pra todo mundo! Bem facinho! Bem facinho! Ah, eu achei tão legal que eu quero deixar... Eu quero deixar like nesse vídeo! Deixar gostei! Isso, isso! Eu quero deixar gostei! Sério! Porque vocês deixaram gostei e aí deu certo! Então continua deixando seu gostei aí agora! Mais 5 segundos pra você deixar pra ficar fácil hein! 5, 4, 3, 2, 1! E essa série infelizmente tá acabando! Porque sério! Foi muito legal gravar 5 episódios com vocês! Dessa série nova de experiências malucas! E deixa muito seu comentário aqui embaixo se você quiser! A temporada número 2 foi demais! Porque tá tendo série na terça! Na quinta! E no domingo! Terça e quinta! É às 5 da tarde! 17 horas! E no domingo! É que horas fez? Meio dia! Meio dia! Vamos lá! Foi muito legal fazer pra vocês essa série! Isso! Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo e a próxima série! Tchau! 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 Tchau!